Alô moçada pescadora, olha o tio Betinho aqui ó, conforme prometi, hoje pela primeira vez direto da Patagônia chilena mais precisamente do Riverside Pueblo Lodge, aqui no Rio Pueblo estamos aqui alguns dias pescando truta e salmão, a pescaria não está tão assim, tantão de peixe mas está dando para a gente se divertir, então dá para a gente comer inclusive um salmãozinho e conforme a proposta de hoje, pela primeira vez também vou ensinar vocês a fazerem um ceviche da forma que eu faço ceviche tem um tantão de forma de se fazer né, cada um faz de um jeito, eu estava picando as coisas ali a Dani queria colocar o que Dani? O que a Dani queria colocar no meu, ela sugeriu algo para colocar no meu ceviche? é o nome que ela queria colocar bom, queria inventar coisa aqui para colocar no seu ceviche aqui no Chile, cada um come de um jeito o seu ceviche eu vou ensinar o jeito que eu faço normalmente, o César está aqui, o Robson o César é guia da gente aqui no Pueblo César, por que você não está aqui? vem aqui comer ceviche com a gente ah, e daqui a pouco também vai ter Gravilax, tá? Norim também está aí, ó bem-vindo todos vocês então, ó gente, se cair eu peço desculpas porque às vezes o sinal fica meio ruim então eu vou tirar o boné marulho aqui para ficar para a careca ajudar a brilhar, né? a primeira coisa que a gente tem para fazer um ceviche a gente precisa de salmão o ceviche você pode fazer de salmão pode fazer de você gosta de sashimi? você pode fazer de salmão pode fazer de tilápia que é o que mais a gente tem no Brasil roubá-lo tem um tantão de carapau dá para fazer com um monte de peixes agora na feira em São Paulo você encontra bastante a tilápia mas hoje a proposta como é fazer de salmão nós viemos aqui para Patagônia para pescar o salmão para a gente comer eu não sei então se você quiser comer um salmão desse comigo aqui está vou mostrar para vocês então o primeiro passo para fazer um bom ceviche é ter um bom salmão esse aqui foi pescado pelo Adolfo esse filé aqui dá quase uns 10 quilos nós vamos usar em torno de 1 quilo para fazer então o primeiro passo é vocês virem para aqui comigo pescar o salmão topam? então quando vocês quiserem pescar salmão aqui na Patagônia é só ligar para o tio Betinho então é só entrar lá em Betinho Oliveira Oficial ou entrar no site ou me telefonar aí eu trago vocês aqui para pescar e é tão gostoso que você pode trazer a tua esposa fazer teus filhos aqui dá para fazer um monte de coisas dá para ir nas termas dá para andar cavalo bicicleta e o rio aqui é uma maravilha né gente aqui no fundo não dá para mostrar agora porque nublou estava bem aberto aqui tem um vulcão nevado em cima que se chama Iate mas agora aqui são oito e meia da noite eu vou até virar para vocês verem ainda não escureceu olha só ela ainda está de dia aqui só vai escurecer lá para umas nove e meia né oi Rose bem vinda Rose Carlão ó eu coloquei aproximadamente um quilo de salmão feio né uma cor estranha vocês já viram dessa cor de salmão o que vocês compram no supermercado é bem diferente o pessoal diz que eu faço isso de maldade então para um quilo de salmão você pode usar duas cebolas roxas eu vou estar interagindo aqui com o Roberto com o compadre Adolfo com a Patrícia às vezes o Bruno vai aparecer aqui a Dani então quem aparecer por aqui a gente envolve na história tá bom deu uma interrompida aí né aqui é uma cebolha morada para nós aí a cebola roxa né oi tio Crovis tá bom Ronaldão bem vindo aí ó então aqui temos duas cebolas roxa temos limão tem o suco aqui de seis limões tá tá aqui em duas vasilhas até aquele limão grande mas vocês podem usar aí o limão que nós temos aí no Brasil aquele limão siciliano aqui como é que chama esse limão siciliano lá no Brasil galego galego mas temos aquele verde tai chi tai chi é o que mais é o que mais a gente encontra no supermercado é o tai chi né tai chi tai chi eu estava perguntando aqui vou mostrar para vocês o que eu estou falando estou falando com o Adolfo salve a Patrícia que é a que nos engorda e quem está entrando aqui agora também é o Roberto Soto que é o dono do hotel eu frequento aqui sempre falei isso eu dou muito valor à família né então aqui para mim é o hotel que mais tem família toda a família está envolvida na operação isso para mim tem muito valor a gente poderia ir para hotéis mais sofisticados mas não tem acolhido e o carinho que nós temos aqui aqui nesse hotel no Riverside de Puello Lloyd não parece que a gente está num hotel parece que está na casa da gente ou na casa de um amigo tá eu vou pôr um A aqui para a gente ir começando tá Wanderson bem-vindo aí também vou colocar um A primeiro aqui quem quiser ir fazendo pergunta Luiz Cetubon tá bom meu amigo Luiz nós estamos fazendo aqui um um ceviche de salmão viu Luizão a cor não é muito grande coisa né mas eu estava mostrando aqui seis limões temos coentro aqui um tantão de coentro isso aqui tudo é a gosto viu gente não precisa exagerar não no ceviche tradicional não vai gengibre eu tenho uma colher de sopa de gengibre que já ralamos eu coloquei aqui uma colher de sopa de vinagre eu gosto de colocar algo ácido também e outra coisa que eu vou utilizar aqui é maçã verde e quem me deu essa dica da maçã verde tá aqui na live Luiz Cetubon Luiz lembra que você me ensinou uma vez com a maçã verde ó aqui tem maçã verde aquela sua dica sempre utilizei então nosso amigo Luiz Cetubon vou colocar um pouquinho de sal vou mexer isso aqui tudo e vou fazer um sacrifício de provar quem tá chegando aqui mais Gaspar vem aqui Gaspar vem aqui atrás de mim o Gaspar a gente pegava ele no colo agora tá com bigode com barba ele não quer nem falar mais com a gente o Gaspar é o filho da Dani e do Roberto então vamos lá aqui já está picado olha o tamanho que eu pico dois centímetros por um e meio qualquer coisa assim ou se você quiser fazê-lo bem bem pequenininho você pica do seu gosto aí ah e tem uma história esse negócio ah tem que colocar na geladeira imagina colocar na geladeira fazer e comer nada de ficar esperando uma hora tá bom então vamos lá você pode temperar o peixe primeiro ou colocar deixar para colocar o coentro no final ou já misturar tudo e tacar o limão por cima de tudo tá eu vou já colocando tudo é o jeito que eu gosto de fazer ó ó coloquei aqui toda essa cebola eu vou fazer no modo de sabino tá com as mãos eu lavei a mão cheguei da pescaria a única coisa que eu fiz foi lavar a mão tá banho não tomei ainda mas a mão tá razoavelmente limpa vou pegar a maçã aqui também acaba de chegar a Caroline Olá Carolina 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 a Carolina veio pescar com a gente só que ela não tá pescando ela já foi às termas já foi passear ela foi fazer um tantão de coisas então pras mulheres que gostam de acompanhar o marido a Carolina no caso tá acompanhando o pai ó acompanhando o papai o Carlão e tem o Pascoal também não sei se ele vai sair do quarto o Pascoal nós comemoramos o aniversário dele aqui apenas 81 anos é um jovem há mais tempo né cebola vou colocar a maçã verde agora então eu coloquei um quarto de maçã não exagerem na quantidade de maçã senão a coisa vai ficar doce demais o gengibre uma colher de sopa de gengibre uma colher de vinagre eu gosto do vinagre tá gente no ceviche tradicional não vai o vinagre tá ó o que mais que tem aqui tem o limão pra gente misturar a minha mão tá limpa tá tio não fica enchendo o saco aí não que a minha mão tá suja esse limão vai dar o chance então você fala assim ah o peixe tá cru nada disso é um cozimento químico tem mais um restinho de limão aqui vamos colocar um pouquinho de sal quanto de sal a gosto ó não exagere no sal eu vou colocar umas três pontinhas de colher tá o que mais que eu tenho aqui não esqueci de nada tá todo mundo aqui já no meu tempero aí você pode fazer com a mão ou o seu aí você pode fazer com uma colher bonitinho né olha que simpático que fica isso eu tava mostrando aí ô Jonas tá bom eu tava mostrando aqui pra ter um ceviche bom a gente precisa ter um ingrediente bom aqui um salmão isso aqui ele inteiro pesou mais de 20 quilos nós pescamos pra gente fazer um sashimi ceviche já vai sair gravilax tem um monte de coisa que nós vamos comer aqui com a Adolfo fez o gravilax e eu tô cuidando dessa parte aí não vou adicionar merkei não que tem amigos aqui que tá meio desconfigurado se eu tacar merkei a coisa vai complicar ó vou pegar o quanto de coentro um tantão aí você põe o coentro do seu gosto tá bom pra não ficar com a mão muito melada agora eu vou pegar o o negócio é covardia né Carlão Carlão pega a loira aí vem aqui com a gente pescar aqui no Riverside Poelolode você pode trazer toda a sua família onde está a Caroline a Carol vê se ela vem provar aqui Carol vem fazer uma maldade aqui com o pessoal ô Thiagão do Tocantins tá bom meu amigo aí um cutilho de pan aqui no senta aqui do meu ladinho todos os dias aqui no hotel se faz pão né sim pan pan que é uma maldição pão grande corre pra caramba ó pão amassado eles amassam então vem mais pra cá entra aqui aí você vai dizer se vai no real ou não tá vamos lá eu vou fazer a prova você vai fazer a prova tudo aqui tá valendo é oficial é oficial o negócio aí vocês aí né que estão com aquele brejo na boca olha que coisa terrível pano amassado pano amassado mas tu lavou a mão mesmo né eu lavei a mão todo mundo é testemunha pra você não comer de colherada você vai aqui deixa eu provar também um tanto aqui pra mim será que vai dar pros outros aqui vai ter briga e esse pedacinho de salmão aqui será que dá vamos ver vamos experimentar então vai no real muito bom vale 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 vocês aí se quiserem podem vir comer um ceviche comigo aqui e os amigos tem até truta aqui nesse lugar dá pra gente pescar truta pescar salmão e nas termas como a Carol foi hoje gostou? muito bom vale um real também um lugar muito lindo muito lindo piscinas de basal e dá pra trazer a família vai ter 20 o jovem que fez nessa semana 81 anos olha que gatão olha que presente que ganhamos ceviche só tem maus elementos do outro lado mostra o salmão já mostrei o salmão todo mundo já viu não vou mostrar muito esse salmão não gosta muito não porquê senão eles vão ficar muito nervosos que é muita maldade fica mesmo então ó a gente vai comer esse ceviche vamos depois comer gravlax tomar um vinho só que antes da gente tomar o vinho a gente tem aqui um pisco estamos no Chile temos que brindar com pisco então pra todos vocês aí do Brasil ótima noite nós aqui ainda nem escureceu nós estamos só que começou a chover agora vai escurecer porque tá chovendo né então ó boa noite pra vocês fiquem com Deus sempre um prazer poder falar com os amigos então vocês já sabem quiserem conhecer mais coisas do tio Betinho Betinho Oliveira Oficial ou entrar no site lojadobetinho.com.br e também pra me seguir no Instagram em todas as mídias sociais é Betinho Oliveira Oficial combinado? só ó saúde a todos e você que tá me vendo agora à noite boa noite você que tá assistindo de manhã bom dia à tarde boa tarde então fiquem com Deus você já tá nervosa hein Rose? beijo amiga depois vamos rezar junto tá? beijo tchau tchau